Se você sente o corpo pular, sobe o seu rio, tem que fazer o seu rio, cheia a pé de gris, e mais pé de gris. Se você está louca, sai do seu olhar, fique em silêncio, deixe o amor entrar, pra que tanta pressa de chegar, se você sente o jeito e o lugar, se você sente o jeito e o lugar.